É com grande prazer que eu apresento pra você agora a Saia Justa aqui em Santa Felicidade. Uma loja especializada em moda festa, onde você encontra trajes especiais e maravilhosos para madrinhas, debutantes, pra todas as ocasiões, inclusive vestidos de noivas. E olha, eles atendem do tamanho 38 ao 54 e possuem uma linha completa de acessórios. E as modelos da Saia Justa sempre muito lindas, muito elegantes. Vou começar falando pra você da Andressa, que tá vestindo um tafetá com elastano, um vestido maravilhoso, com uma cor linda, que cai bem pra muitas ocasiões. Preço excelente, você vai se surpreender. Apenas R$240,00. Agora tem a Lainara, com tafetá de seda. Olha a cor desse vestido que irreverente, por R$890,00. Gente, olha os detalhes, hein? Presta atenção. Agora, pra fechar a Natália, que tá vestindo assim uma joia. Um vestido maravilhoso, com cetim, com tule e aplicação de bordados e cristais, por R$1.100,00. Saia Justa fica aqui na Manoel Ribas, número 5199. Tem um site também, super bem elaborado, pra mais informações, que é o saiajustamodafesta.com.br. Você vai se surpreender. Saia Justa.